Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é criar o HTML do nosso subtitle. O subtitle é o que está embaixo do nosso title. Por isso quando não está, mas nesse caso está. Quer ver? Olha aqui, se liga. É esse aqui, está o nome aqui, Marco Bruno, que vai estar o seu nome. Por favor, mude para o seu nome aí. Embaixo, o que você quer ser, o que você já é na vida, beleza? No meu caso aqui, hoje eu sou Pront-End, mas já fui palhaço. Podia estar aqui. Palhaço de festa infantil, palhaço de laboratório. Poderia qualquer coisa aqui. Você pode colocar o que você quer fazer, o que você faz da vida. Top. A gente vai criar esse componente. Apesar de ele ser muito parecido com o title, eu não vou pegar uma variação. Ainda não vou fazer esse esquema. Mais para frente, a gente vai falar sobre variações. Eu vou criar um outro componente mesmo de propósito aqui, porque pode ser parecido, mas pode ser diferente. Normalmente, quando tem outro propósito, a gente deixar muito atrelado pode gerar, na verdade, um problema de manutenção também. Então, eu vou gerar dois componentes distintos, beleza? Tem um tamanho de fonte diferente, tem a mesma sombra, uma sombra parecida. A gente vai olhar no detalhe aqui agora. Mas nesse vídeo, eu vou criar só o HTML. Então, vamos voltar ali, aqui no nosso índex. E bem rapidinho, né? Esse é bem tranquilo. A gente põe aqui o H2. Fecha aqui o H2 e coloca ali o conteúdo. Frontend, Frontend Developer. Esse Frontend Developer é para deixar a coisa gringa, né? Parece que nós é importante. Opa, fechei aqui sem querer. Deixa eu abrir de novo aqui. Botão direito, Open Content in Folder. Botão direito, Open. Aí não é Open, abri, já está em português, desculpa. Abri em outro navegador. E está ali, já está aqui o HTML feliz da vida, né? Lembrando que sempre o estado do que a gente está desenvolvendo está um pouquinho diferente, enquanto a gente não faz o push para a versão lá de produção. O que é a versão de produção? Está aqui o marcobrunolive.github.io Está nesse estado aqui. A gente já está publicando e toda vez que a gente está criando um componente já está publicando para mandar no grupo do WhatsApp e da família e da paróquia e do pessoal do colégio e das coisas todas. Beleza? Então, esse é o rolê. Acho que é isso, né? É isso. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Curto, feliz, rapidinho e bora para o próximo. Tchau.